Seu João Pereira da Conceição, qual é o bairro que o senhor mora? Fazendinha. E eu queria saber do senhor qual a importância de tomar essa vacina nesse momento que a gente está vivendo aí de muita doença no mundo, né? O problema que eu estou tomando é que eu me livre de ser... Exatamente. Porque aqui está sendo o Brasil inteiro. E assim, o senhor tem se protegido bastante, né, graças a Deus? Sim, entendi. Ok, então. Muito obrigado, viu? Obrigado. Boa sorte aí.